Ô, Elton, como eu já te conheço, é suspeito para falar, né, já fez localização, fez outros cursos e sempre me ajudando aí, e o Geraldo também, né, esse curso ele me surpreendeu, apesar de eu já conhecer a estrutura da escola física, né, eu gostei muito do curso online pelo fato de sentir como se eu estivesse na escola, na escola físico, né, claro, tem aquele cafezinho, aquele contato com todos os integrantes, mas aqui, pela estrutura que tem, pelo conteúdo, como foi abordado, eu não senti tanta falta do presencial, tirando esse lado pessoal, né, eu acho que o aproveitamento foi muito grande, e a pontualidade e os exercícios eu consegui aplicar no meu dia a dia mesmo, eu tive vários problemas com tolerância de preço, estratégias, e coincidiu com os dias do curso e eu consegui aplicar muito bem, então eu consegui ver a... colocar em prática, né, então eu acho que foi muito bom, e eu gostei muito da turma também, o... o radialista que fala bastante, e as meninas que falam bastante, também perguntam bastante, eu gostei porque elas... elas trazem um... uma abertura para perguntar, né, eu sou meio, às vezes, um pouco retraído para fazer muitas perguntas, até nas aulas presenciais, né, eu sempre deixo, eu vejo se alguém vai fazer, se não, aí eu vou até o último para fazer, e eu gostei muito porque as meninas tinham essa... essa coragem, né, tá certo, e é isso, obrigado a todo mundo. Obrigado, obrigado, obrigado.